Salve, salve, rapaziada do Bem Bolado TV, mais um Jornalisticando no ar. E agora sim, maravilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o crime organizado. Esse fenômeno que foi instaurado no Brasil e atualmente está mais forte do que nunca. O crime organizado surgiu no final dos anos 70 e início dos anos 80 dentro das penitenciárias. Foi uma junção dos presos políticos com os presos comuns. Organização, disciplina e conduta. Lemas do crime organizado que inclusive divide tarefas e territórios e com hierarquias. Desde o menor, literalmente, até o alto escalão. Atualmente, acredita-se que o crime organizado está em 22 estados do Brasil. Com uma estrutura mega. Além de homens, possuem equipamentos de altíssima qualidade. Armas dos mais pesados calibres. Com um arsenal tão grande quanto o da própria polícia. E o crime organizado é tão organizado que não só as suas estratégias de ações, mas a linguagem adequada pelos integrantes, também foi produzida na periferia. Para despistar o inimigo. Aquele que protege a sociedade do lado de cá. Eles possuem uma constituição própria. Com ética e hierarquia. Inclusive, quem sai da ética lá, não é igual a nossa sociedade aqui, entendeu? Que seleciona quem vai ser punido. Lá, a punição é geral. Só que o que mais deixa chocado aqueles que estão do lado de cá, como eu, que vivo na sociedade constituinte, que pago os meus impostos, que faço o meu dever e tento andar na linha, é que os meus direitos não são assegurados. Nós, se não pagarmos os nossos impostos, não temos. E muitas vezes, pagando os nossos impostos, nós não temos. Fala bem uma realidade. Não é muitas vezes. A maioria dos serviços que a constituição prega, que nós temos direito, nós não temos. Essa que é a realidade. Então, aquele mito que a gente sempre ouviu na televisão, antes da internet, de que as comunidades eram um lugar de muita pobreza, realmente, o cenário é de muita pobreza. Mas isso é estratégico, porque se for falar em pobreza, as universidades públicas do nosso país parecem comunidades em ruínas. Então, é um cenário estrategicamente arquitetado pra que a polícia não tenha acesso àqueles que são os donos dos morros. E muitas vezes, não são só protegidos por membros do crime organizado. No mundo capitalista, a desigualdade social é um fator 100% existente. Então, alguém vai ficar sem. É nesse propósito que hoje o crime organizado bate. É nisso que ele seduz os seus integrantes. Hoje, um traficante pequeno fatura um milhão de reais por semana. Aquele que não tem dinheiro, aquele que é o ralé deles, fatura um milhão de reais por semana. É uma indústria absurda. São oito bilhões de reais por mês. Uma empresa que o dinheiro é abundante, que corrompe desde o primeiro escalão da sociedade constituinte, até o mais alto nível de hierarquia da nossa sociedade. Na guerra fria, na política ou na Globo em quem você confia? Não sou o crime e nem o creme, mas o meu time não hesita. Aqui não treme, pra mim o rap... E aí